Tô com fome! Quanto tempo eu vou ter que esperar pela comida? Eu quero comer agora! Comida! Comida! Comida tá pronta! Aproveite a refeição! Que isso? Essa comida é horrível! Que nojo! Não pode jogar comida! A gente vai ser castigado! O papai é legal! Esse lugar é divertido! Oi, pessoal! Vamos nos conhecer! Eu sou a ansiedade! Cabelo legal! Você parece uma sereia! Dá pra não encostar em mim? Animação! Vocês são demais! O que esse botão faz? Eu quero apertar! Para! Ei, por que tão mesquinha? Mãos longe do botão! Que grosso! Afaste-se dos controles agora! Tá bom, tá bom! Aperta os botões em mim! Eu aprendi uma poesia hoje! Chuva, chuva, vem brincar! Ah não! Tá errado! Eu tô sem poder aqui! Sua vez! Esquecer as palavras na frente da turma inteira! Modo surto ativar! Eu errei tudo! Eu não lembro dessa rima! Ai, tá doendo assistir isso! Pera! Já chega! Você vai inundar a turma inteira com lágrimas! Espera! Cadê a alegria? O que você tá fazendo? Me solta! E que confortável, mana! A chave da sua liberdade tá comigo! Então você vai ficar presa aqui por um tempo! Tchau! Que traição terrível! Socorro! Me tira daqui! Ela sumiu! Por que você tá parada aí sem fazer nada? Sem fazer nada? Esse coquetel não vai se beber sozinho! Que equipe! O que é isso? Rápido! Venham aqui! Olha o que eu achei! Parece assustador! Alguém tá nos caçando! A gente vai morrer! Morrer é tão triste! Dá pra não chorar em mim? Você está envolvida nisso? Admita! Você se livrou da alegria! Calma aí! Cabeça quente! Olha, eu também tô na lista! Isso quer dizer que tão vindo atrás de mim também! Pessoal, a gente esqueceu completamente da Riley! Parece que ela tá lendo quadrinhos! Tô ficando com sono! Hora da Riley ir dormir! Como eu pude me envergonhar na frente da turma inteira! Eles vão rir de mim pra sempre! Beleza! Hora da gente descansar também! Eu não vou dormir enquanto tiver um assassino! Posso me esconder atrás de você? Eca! Não encosta em mim! Parem com o pânico! Vamos revezar a vigia! Eu não confio nele! O ursinho de pés me proteja! Eu quero uma cama de verdade! Dormam bem! Eu tenho tudo sob controle! Tenho que tentar sair daqui! Eu tenho um plano! Ai! Coitado do meu cabelo! Vai crescer de novo! Agora eu vou fazer uma chave com ele! Isso! Deu certo! Eu vou te pegar! Tolinha! Você é o próximo da minha lista! O que foi esse grito? Eu também ouvi! O que tá acontecendo? Cadê o Raiva? Olha! É o martelo dele! Ele foi assassinado! A gente tá perdido! Só precisa encaixar! Mais um pouco! Quase! Ai não! Alguém tá vindo! Vou fingir que tô dormindo! E se mexe, grandão! Você mora aqui agora! Eu sabia que você era assassina! Abre a jaula! Boa noite, casalzinho! O que? Casalzinho? Alegria! Você tá morta! Eu tô viva! Ainda tô viva! E eu tenho um plano pra sair daqui! Você é mais esperta do que eu pensava! O assassino pode estar em qualquer lugar! A gente tem que ficar alerta! Raiva! Sai daí! Tá me ouvindo? Ele também não está aqui! Ai! Todos nós vamos morrer! Eu achei uma coisa! É que esse papel estava no chão! Minha nossa! Vocês precisam ver isso! Agora tá claro! Ele também foi assassinado! Qualquer um pode ser o próximo! Isso é tão trágico! Não estiga perto de mim! Eu não confio em nenhum de vocês! Cuidado com essa coisa! Eu não quero ir pro céu das emoções! Se acalma! A verdadeira assassina é a ansiedade! Cadê ela, afinal? Alguém a viu? E aí! Por que vocês não estão dormindo? A gente sabe que você é assassina! Onde você tava? No banheiro! Podem conferir! Eca! Não, obrigada! Eu acredito em você! Fica longe de mim! Você é péssimo em abrir fechaduras! Dá pra mim! Eu mesma vou conseguir! Vida logo essa chave boba! Ai, que desastrado! Não foi nada! Calma aí! A gente vai dar um jeito! Quem entre nós é o assassino? Mantenha a distância! Tira esses germes de perto de mim! Agora eu preciso desinfetar minhas mãos! Eu não confio em ninguém aqui! Ah! O alarme boba me assustou! Toma! Se controle! Você não tem dignidade? Desculpa! Eu só fiquei muito nervoso! Olha! Hora da Riley acordar! Vou desligar o modo sono! Ai! Que barulho horrível é esse? Tá bom! Tá bom! Eu tô levantando! Para de tocar! Hora de me arrumar pra escola! Não tô afim de ir, mas eu não tenho escolha! Qual é o nosso plano de ação? Eu não sei! Espera! Cadê a Nujo? Ai não! Ela também sumiu? Notícia ruim! A Nujo foi assassinada! Ela morreu! Isso não pode ser verdade! Fiquei longe de mim suas assassinas! A gente não teve nada a ver com isso! A gente esteve aqui o tempo todo! É, faz sentido! Mas você e fiquem longe! Que lugar nojento! E aqueles dois também estão aqui? Agora você vai ver! Calma! Precisamos agir como um time unido! Esse ideia me dá ânsia! Eu não aguento ela por muito tempo! Vamos fingir que vocês fizeram as pazes! Quem é esse? Parece que vocês precisam de ajuda! Bolsinha! Que bom te ver! Você veio nos salvar! Eu não consigo abrir a fechadura! Eu não tenho mãos! Mas dentro de mim vocês vão encontrar ferramentas para sair! Eu te peguei! Me abram! Ele quer que a gente olhe dentro! Vamos lá! O que você está escondendo pra gente? Fique longe de mim! Esse é seu último aviso! Eu acho que o medo é um assassino! Vamos sair daqui! É sim mesmo! Me fiquem longe de mim! Não! Eu esqueci que a Riley tem um jogo de rock hoje! Eu preciso me concentrar no jogo! O que está acontecendo? Eu acho que tu tem um ataque de pânico! Eu perdi o controle dos controles! Desse jeito não posso ir pro gelo! O que está acontecendo? A mamãe está aqui pra assistir nosso jogo socorro! Quem é você? Querida! Você não me reconhece? Ai! Fica longe de mim! O que deu em você? Ai! Esses adolescentes! O papai veio pro jogo! Vamos adicionar mais uma lembrança horrível! Opa! Eu não sei de nada! Eu não estava aqui! Vamos ver o que você tem aí dentro! Tá bom! Mas não agora! Bolsinha! Você prometeu nos ajudar! Alguém está vindo? Tristeza? Você também foi pega? Me desculpa! Eu não consegui salvar vocês! Só sobre alguma emoção! Estou tão feliz que estão vivos! A gente também está feliz em te ver! Agora vamos sair daqui! Todas as nossas esperanças estão no bolsinha! Vamos lá! Dá pra gente alguma coisa útil? Já sei! Tristeza! Ansiedade! Eu preciso da ajuda de vocês! Elas estão bravas comigo? O que a Riley está fazendo? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo controlar meu medo? Do que eu estou com tanto medo? Eu quero me esconder de todo mundo! Não encosta em mim! Riley! Você está aí? Contigo vermelho e o papai vai gritar com a gente por perder o jogo de rock! Riley! Apareça! Eu não vou te machucar! Não encosta em mim! Então você está aqui? Não me come, monstro horrível! Papai? Eu só queria conversar! Por que está com tanto medo? O que está acontecendo aqui? Você assumiu o controle da Riley? Que dá tristeza! Só sobrou eu! A Sassinha! Isso também não vai nos ajudar muito! Eu não encontro nada útil! É isso! Não tem mais nada aqui dentro! Desculpa! Eu ajudei o quanto pude! Parece que esse é o fim! A gente vai ficar preso aqui pra sempre! Riley! Eu vou sentir tanta saudade de você! Que momento triste! Eu estou quase chorando! Eu tenho muitas lembranças nojentas! Mas essa até que foi divertida! Não ousem desistir! A Riley precisa da gente! Espere! Eu tive uma ideia! Eu vou tirar a gente daqui! O que ele está planejando? Me sigam para a liberdade! A gente está livre! Vamos lá! A gente precisa salvar a Riley! Por que você está fazendo tudo isso? Meu plano deu certo! Agora ninguém pode me impedir de assumir o controle! Eu estou salvo! Eu venci! Eu venci! É você? Seu plano falhou! Hora do cochilo! Precisa examinar o corpo! Deve ter alguma pista aqui! O que é isso agora? Para! É a memória da alegria! Vamos descobrir o que aconteceu com ela! Ótimo trabalho, equipe! Estamos arrasando! A preparação para o aniversário da Riley está quase pronta! Isso! Eu não consegui colocar a placa a tempo! Eu posso estragar a festa toda! É que horror! Relaxa! Você tem tempo de sobra! É! Eu consigo! Vergonha! Sai daí! Tô com muita vergonha! Tudo bem! Eu tento de novo depois! Daddy, como tá aí? Tô no modo festa total! Esse é o espírito! Tristeza, como tá o bolo? O bolo mais triste do mundo está pronto! Espera aí, o quê? Nossa, a Riley está ficando mais velha! Ela está fazendo 13 anos! Logo ela vai virar uma velhinha caduca! Ela tem muita coisa pela frente! Vamos lembrar da Riley quando ela era jovem! Nem pensar! Tudo bem! Se mudar de ideia, venham tomar um chá! Vou deixar esse bolo aqui! Uau! Queria ter 13 anos de novo! Espera aí! Não toca no bolo! A gente tem que esperar um pouco! Hora de acender as velas! Agora, cadê meu isqueiro? Todo mundo para trás! Opa! Vamos tentar de novo! Meu isqueiro acabou! E agora? Para! Cadê a raiva? Alguém viu ele hoje? Não sabemos! Não sabemos! Socorro! O assassino! Bem! Ótimo! Está muito claro! O crime aconteceu quando as luzes se apagaram! Agora, vocês todos são suspeitos! Mas vou começar meu interrogatório com ele! Eu? Mas eu não fiz nada! Vamos ver se é isso mesmo! Segure a placa! Ouviu um engano! Me deixe ir para casa! Senta! Você pegou a pessoa errada! Eu sou tímido demais para matar alguém! É isso que todos vocês dizem! Você não me engana! Eu sei que você está mentindo para mim! Mas eu não sei mentir! Última chance! Canta bola! Tudo bem! Só não coloca essa luz! Lá vai! Essa é a minha memória! Vamos ver juntos! Acho que foi assim que tudo aconteceu! Cadê o raiva? Alguém viu ele hoje? Não sabemos! Uou! Quem apagou as luzes? Essa é a nossa chance! Martelo, faça o seu trabalho! Chega de ficar mandando na gente! Agora eu vou ser a melhor emoção! Ai! Isso doeu! Quem me bateu? Esse é o martelo da ansiedade! O que ela está fazendo aqui? O que você está aprontando? Para! Não! Socorro! O assassino! Ela disse assassino! Foi assim que aconteceu! Agora vocês viram! Eu não sou o culpado! A assassina é a ansiedade! Essa é uma teoria interessante! Desculpa! Mas é melhor eu ir! O vergonha só inventa histórias! Parada! Não se mexa! O que está acontecendo? Eu sou suspeita! Você quer me jogar na cadeia? Mas eu sou claustrofóbica! Senta! Por que as algemas? Isso é algum tipo de pegadinha! Você está brincando comigo! Chega de perguntas sem sentido! Vamos nos concentrar! Eu acho que o assassino é você! Você está cometendo um erro! Hora de uma confissão sincera! Sincera? A questão é que eu não tenho nada para confessar! Acho que não! Todo mundo sabe que esse martelo é seu! Para de enrolar! Não surta! Vamos assistir as minhas memórias juntos! Acho que foi assim que tudo aconteceu! Cadê o Raiva? Alguém viu ele hoje? Não sabemos! Uou! Quem apagou as luzes? Está na hora de acabar com isso! A agitação da alegria é demais! A alma do herói sofre sob o peso de velhas feridas! Aí está o seu alvo! Como você ordenar? O quê? Você é desse alvo? Esconda-se, minha rainha! Não se preocupe! Eu não vou deixar ninguém te machucar! Quando as luzes vão voltar? Ah! Para a batalha pela minha rainha! Socorro! O assassino! Que pena! Viram? Eu tenho prova de que não sou culpada! A assassina é tédio! Parece convincente! Está falando sério? Isso é ridículo! Fica parada e não se mexa! Que vergonha! Por favor, tire todas as fotos que quiser! Senta aí! Você está me fazendo perder tempo! Para de fingir inocência! Eu sei muito bem quem você é! Tédio é assassina! Foi ela! Vocês são tão chatos! Isso vai te fazer falar! Eu sei o que fazer! Passa pra cá! Devolve meu celular! O mundo na fora é horrível! Onde eu estava? O que foi isso? Eu preciso de informações! Tudo bem! Eu te conto agora! Aqui estão minhas memórias! Então foi assim que tudo aconteceu! Cadê o Raiva? Alguém viu ele hoje? Não sabemos! Uou! Quem apagou as luzes? Riley, é prejudicial ser tão alegre! Vamos consertar isso agora! Que pedaço lindo! Alegria! Como um pouco de bolo! Obrigada! Isso é tão gentil da sua parte! Vou experimentar! Não tô me sentindo muito bem! Agora o controle é meu! Socorro! O assassino! Horror! Quem fez isso? E vocês não acreditaram em mim! A assassina é a tristeza! Te peguei agora! Eu nunca faria isso! Como você pode? Mais uma foto pra minha coleção! Como isso pode acontecer? A alegria era minha amiga! Eu nunca machucaria! Senta aí! Tira essas coisas de mim! Não! Olha pra ela fingindo ser um cordeirinho inocente! Mas todo mundo sabe que você é a assassina! E eu pensava que éramos amigos! Não tenta me enrolar! Eu não matei ninguém! Suas lágrimas não vão me convencer! Tudo bem! Então vou mostrar minhas memórias! Elas vão falar por mim! Foi assim que tudo aconteceu! Cadê o Raiva? Alguém viu ele hoje? Não sabemos! Quem apagou as luzes? Tá na hora de parar de ter inveja da alegria! Você é perfeita demais! Vou ter que me livrar de você! Ache que sou boazinha demais para brigar? Eu vou te mostrar! Eu queria fazer isso há muito tempo! Hora de acabar com essa briga! Por que tá tudo girando? Finalmente! Ninguém pra ter inveja! Socorro! O assassino! Quem fez isso com ela? Exatamente como eu disse! Eu não sou culpada! A assassina e a inveja! Qual é a sua versão disso? Não sou culpada! Não foi convincente! Sorria! Precisamos resolver isso! É uma armação! Precisamos conversar! Tem suspeitos demais aqui! Você não precisa de mim! Não! Tentando jogar a culpa nos outros? Ah! Isso só prova que você é assassina! Foi tudo ela! Eu sei disso! Você foi enganado! Fala logo! Uau! Queria poder virar uma lâmpada! Não, mude de assunto! Tudo bem! Desculpa! Eu vou mostrar minhas memórias agora! Isso vai ajudar a chegar na verdade! Olha como realmente aconteceu! Cadê o Raiva? Alguém viu ele hoje? Não sabemos! Uau! Quem apagou as luzes? Ela me trata como um objeto, mas eu sou uma pessoa! Chega disso! O que tá acontecendo? Bolsinha, você tá apertando demais! Eu mal consigo respirar! Socorro! O assassino! Não consigo assistir isso! Agora você sabe que eu não sou assassina! Você sabia o tempo todo! Por que não nos contou antes? Desculpa! Eu só tô cansada de ter inveja da alegria! Rápido! Talvez ainda possamos salvá-la! Precisamos tirar essa pochete assassina dela! Eu consigo respirar de novo! Onde você vai? Alegria! Você tá viva! Ela te amava tanto! Como você pode traí-la? Está na hora de lembrar como essa história começou! Não! Se mudarem de ideia, eu vou estar na minha casa! Você está presa! Seu lugar é na cadeia! Isso mesmo! Me sigam! Então estão prontos para a festa? Então vamos começar! O que está acontecendo com o meu humor? Eu deveria estar feliz! É o meu aniversário! Vou jogar meu jogo favorito! Espera um pouco! Preciso ganhar isso! Toma essa, senhorita Delight! Toma! Hã? Por que não tá funcionando? O quê? Fim de jogo! Fui sugada pra esse mundo virtual! Estudar? Hoje não! Preciso passar de fase! Como você escapou? Mataral é proibido! Agora você vê o mundo como ele é! Sem ilusões! O que você fez? Não! Vamos! Isso é tão assustador! Tô em um jogo? Ou na vida real? Eu não consigo entender? Um bilhete? Eu fui adultada? Ah não! Só não por essa maluca! Senhorita Delight! Hahaha! Que pesadelo! Vem aqui! Psyu! Não entre em pânico! Sou seu anjo da guarda! Vamos nos esconder nessas caixas! Ela não vai nos encontrar aqui! Rápido! Boa ideia! Que esse horror acabe logo! Respira fundo! Um pouco de elegância nesses tempos caóticos não faz mal! Ah! Sua pequena encrenqueira! Resolveu brincar de esconde-esconde comigo? Bem! Ninguém no horizonte! Vamos! Ei! Espera por mim! Tem uma placa aqui! Saída! Definitivamente é essa porta! Vamos! Ela não abre! Espera! É uma trava de toque! Precisa colocar a mão e a porta se abre! Mas minha mão não cabe! Espera aí! Vamos pensar em algo! Talvez a minha funcione! E aí? Acho que não! Não! Estávamos tão perto! Talvez meu pezão funcione! Ah cara! O que a gente faz? Preciso pensar! Deve ter alguma pista! Ai! Aqui está! Você está vendo? A chave do enigma! Como em uma antiga história de detetive! De pressa! De fato! Que dica óbvia! Está até assinado! De pressa, Peggy! Fita VHS! Precisa de um aparelho especial! Ah! Olha! Essa escola tem todo tipo de tranqueira e raridade! Vamos ligar? Claro! Se você souber como! Intuitivamente! Tenho uma ideia! Oh! Aqui está o Huggy Wuggy! Ele está apontando para um armário! E dentro do armário... Ahá! Lembrou? Sim! Agora só precisamos encontrar o armário! Aqui está! Bingo! Nossa chave para a salvação! Exatamente o que precisávamos! Aqui está! Mochila com duas mãos! Isso vai resolver nosso problema! Estamos salvos, Oba! Azul ou vermelho? Aqui estão vocês! Meus pequenos fugitivos! Ah! Matar aula não é bom! Rápido! Abre essa porta amaldiçoada! Vou tentar a Azul! Vamos! Acerta aí! Ela está bem aqui! Vamos! Matar aula vai te dar um F! Ana! Vamos correr! Novo tema hoje! Monstro! Ela é tão ágil! Ana! Corre! Eu te alcanço! Esse tentáculo não vai passar! Que tal uma coceguinha, senhorita Delight? Engoliu! Nossa! Você é muito da hora! Ok! Preciso dar uma olhada! Esse lugar não é muito legal! Ali é a saída! Corre! Sim! Por ali! Trancada de novo! Ah não! Precisamos de algum objeto que nos ajude a abrir essa porta! Precisamos dar uma olhada! Cada segundo é precioso! Em algum lugar aqui deve estar a chave para esse enigma! Não está funcionando! Vamos procurar mais! Talvez tenha uma dica aqui! Só uma pequena pista! Oh! Plantas! Olha! Um tesouro intravegetação! Essa é a nossa chance! Agora a fita VHS é amarela! Uau! Linda cor! Precisamos assistir logo! Sim! Aqui também tem um videocassete! E uma tela! Hugwug no vídeo de novo! Então... Um compartimento! Isso está claro! O que a gente coloca ali? Não contou o principal? Uma pequena dica! Vamos nessa! Vamos ver! Caixa quadrada! Talvez o Grab Pack ajude! Ele foi feito para ajudar! Nada! Falhou! Ah! O que eu vejo? Catnap! Você não está sentado aqui à toa, né? Vamos tentar agora! Acertei! Parece que não! Brinquedo inútil! É o fim! Nunca vamos sair daqui! Vou pensar em algo! Não chore! Oh! Vocês não vão longe, seus pequenos vadios? Não! Você não vai nos machucar! Não vamos ficar nessa escola assustadora! Hannah! Encontre a chave! Deixa comigo! Não é essa o que eu faço! Espera aí! Preciso examinar tudo! Hannah! Querida! Se apresse! Parece que achei! Um girador! Ele vai encaixar perfeitamente no nosso compartimento! Vamos ver! Vai! Vai! Perfeito! Jerry, se apresse! Abre essa porta rápido! Corre! Você é inútil! Acontece! Oh, senhorita The Light! Você está atrapalhando o processo educacional da Hannah! Você está expulso! Hoje não, senhorita saia de bolinhas! Você está bem? Sim! Aaaaaaah! Não parece liberdade! Outra sala de aula da senhorita The Light? Daddy! O quê? Atrasada, querida! Aaaaaaah! Silêncio na sala de aula! Então, por onde você desapareceu, querida? Você não vai sair da minha escola sem conhecimento, alunos desobedientes! Deve ter uma saída de verdade em algum lugar! Ela está aqui! Hannah, olha! Ela está congelada! Baterias descarregadas? Não está reagindo! Estranho! Bem, vamos! Cadê a saída? Eu só quero ir pra casa! Aaaaaaah! Escapar da senhorita The Light não é tão fácil! Ela está bem no seu encalço! Aqui! Nossa chance de liberdade! Vamos escapar pela ventilação! O que mais a gente tem? O que você está planejando, Hannah? Me siga! Eu consigo fazer isso! Precisamos remover essa grade de alguma forma! Só se apresse! Estou com tanto medo dela! Grabback não vai ajudar aqui! Vou fazer isso com as próprias mãos! Assim! E pronto! Que força! Para onde vocês estão indo? Esperem! Uau! Bem no alvo! É assim que sempre acontece! Quando você acha que escapou, acaba sendo só o começo! Economize energia, Hannah! Não fale! Estou tão cansada de fugir dela! Oh! Olha! De acordo com esse mapa, nossa saída é ali! Vamos rossejar! Eu! Deixa eu recuperar o fôlego! Não fique pra trás! Estou tentando o meu melhor! A energia está acabando! Aaaaaaah! Me solta! De volta para a sala de aula! As lições não acabaram! Ufa! Escapamos! Parece que é mais pra frente! Sim! Arrebente a grade rápido! Pácio! Eu já tenho experiência nisso! Viu? Como eu resolvi rápido! Então, outra sala de aula! Outro monte de problemas! Aaaaaaah! Não! Não! Não encosta na gente! Aaaaaaah! Parece que eles se meterem em uma encrenca séria! Oi! Não tenham medo! Está tudo bem! Viemos ajudar! Ah! Ajuda! A gente precisa de ajuda! Aqui! Vídeo cassete vermelho! Vocês vão encontrar uma pista nele! Outro! Que previsível! Ok! Vamos assistir! Obrigada! Essa é a nossa chance! Só tomem cuidado! A senhorita Delight perdeu a cabeça! E ela não vai desistir fácil! Boa sorte! Rápido! Vamos ver o que tem aqui! Sim! Também tem um aparelho aqui! Coloca! Depressa! Estou colocando mais rápido que posso! Não é pressa! Olá! Procurem ajuda neste armário! Grab pack com a mão verde! E então... Ah! Seu pelúcia danado! Dando dicas! Socorro! Para o armário! Lá está a chave para a nossa salvação! Viu o pôster com grab pack! É isso! Está tudo como no vídeo! Com uma mão verde! Coloque! Verde combina com você! Ok! Vou lá! Sim! Mal posso esperar pra sair daqui! Vamos! Não tá funcionando! O que está acontecendo? Não estão entendendo nada! Está faltando alguma coisa! Olha! Luz verde! Provavelmente precisa tocar nela! Vamos tentar! Ou está carregando agora? Acho que entendi! Sim! Conecte! Talvez funcione! Ok! Vou tentar! Ai! Falhei de novo! Nada! Rana! Você viu essa bola mágica? Tenho certeza que a solução está nela! Vamos tentar! Sim! Acho que entendi! Precisa conectar esses três pontos! E a mão verde vai ser o condutor! Vamos lá! E Rana é inteligente! Muito bem! Parece que ela não matou a aula de física! Só precisa ter mais cuidado com eletricidade! Pode dar choque! Agora está tudo como deveria ser! Estamos no caminho certo! Você é brilhante, Rana! Eu nunca teria pensado nisso! E você? Você está ouvindo esses sons? Estão ouvindo desse cano? A chave da porta aqui está! Se eu fosse você, não desperdiçaria minha força em vão! Jerry, se apresse! Sim, tirou minha porta! Ah, temos que ir! Essa não é a porta certa! Para! O único jeito de sair é pela ventilação! Nosso velho caminho confiável! Para frente! Ou melhor, para cima! Parem! Vocês querem me deixar aqui sozinha? Eu não vou te deixar, Jerry! O que fazer? Grabe back! Isso mesmo! Rápido, pegue a mão! Eu vou te puxar para fora! Espero que essa coisa me aguente! O quê? Não! Não consegui te salvar! A mangueira arrebentou! Ups! Uma dieta não seria uma ideia! Talvez a gente vire amigos! Nós vamos ser amigos! Não! Agora fiquei sozinha! Não vai demorar! Logo estaremos juntas! Para sempre! Ah! Eu preciso sair! Eu quero viver! Outra sala de aula da professora maluca! Corra! Mamãe! Estou arrepiada! Quem está aqui? Kissy Missy? Ah! Ana, não grite! Estamos aqui para te ajudar! Ufa! Pegue a fita cassete! Você vai encontrar todas as respostas nela! Dessa vez se é azul? Ok! Vamos ver! Ei! Cadê vocês? Ai! Deixa pra lá! Então espero que essa dica seja útil dessa vez! Olá, Ana! Procure o armário com o pôster que diz... Yay! Assistir TV faz mal para os olhos! Ah! Lá está o armário certo! Ana, segure firme! Então hoje no Playtime está animado! Pra onde você vai? Espera por mim! Agora é definitivamente tchau! Senhorita Delight maluca! Uh! Me belisque! Betty! Onde eu tô? Catnap na capa? Tem alguém aí? Robby? Piggy Piggy? Smiling Creators por toda parte! Eu fui parar na casa deles? Eles são todos fofos, claro! Mas... Minha favorita absoluta é... Catnap! Eu quero ser igual a você! Uh! Ah! Ah! É você! Catnap! A criatura mais amada da Terra! Que focura! Checa no pôster! Eu quero ser igual a você! Não acho que seja possível! Nada é impossível! Para ser uma verdadeira Catnap, você deve saber como afiar suas garras no sofá! Se ao menos eu tivesse orelhas como as suas e um rabo fofo... Tudo bem! Você ganhou! Viva! 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 Qual critê você quer parecer? Claro que você! Eu? Sim! Orelhas, rabo, pingente de lua crescente... Uau! Ligada! Místico! Vamos começar com o penteado! Você não cheira muito bem! Ups! Desculpa! Vou consertar agora mesmo! Parece que Hannah não penteia seu cabelo faz tempo! Ai! Dói! Desculpa! Você tá bem? Vou sobreviver! Lembre-se, todos os gatos estilizam seus pelos com a língua! Assim! Ok! Só língua e baba? Talvez você precise de um pouco de prática! Ah! Vou ter que intervir! Sente-se! Vamos tentar isso! Afinal, tudo que precisamos é um pouco de magia de gato! Uau! Pronto! Testou! O penteado tá fantástico! Obrigada, Catnap! Da próxima vez, vamos pular os experimentos com o pente! Estou sonhando? O que foi isso? Hã? Cadê a Hannah? Ninguém no quarto? Que bagunça é essa? Hannah! Onde ela está? Ela não pode simplesmente abandonar a limpeza! Está vazio aqui! Algum tipo de mistério? Onde ela está? Um tufo de pelo roxo? De quem será? Pessoal, comentem abaixo de quem é esse pelo! O enigma do século! Sério! Veja e aprenda! Ok! Uma aula incrível em cuidados pessoais! Bem, hora de te vestir! Desfile de moda! Tô dentro! Aqui é onde guardamos nossas roupas! Tanta coisa legal! Uma caixa de sonhos! Uma fantasia de coelho? E eu... Não! Porquinha? Não quero! Tantas roupas! E nenhuma serve! O que devemos fazer? Acho que vamos ter que desistir da ideia! Por favor! Não é só porque você veste! Mas como você se arruma! Sabedoria de gato! Aqui está! Isso sim é uma reviravolta! Não dá pra se entediar com o gato! Pronto! Pelo! O que eu vou fazer com isso? Costure uma fantasia pra você! Tenha uma máquina de costura! Faça você mesma! Do jeito da catnap! Ai, é pesado! Viu? Será que não podemos simplesmente comprar pelo? Em vez de cuspi-lo? Uma pergunta sem resposta! Ainda bem que eu sei costurar! E o que vai sair disso? A vovó, a costureira, estaria orgulhosa de mim! Miau! Gata maneira! Parece que meu pingente não vai se acalmar hoje! Maquiagem? Ah, isso é fácil! Hora de te dar um pouco de pó! Você entende alguma coisa de maquiagem? Né, eu vou chamar uma profissional! Sim, catnap! Preciso da sua ajuda! Sem problemas, estou a caminho! Querido momento! Mommy Long Legs tem um kit de maquiagem mágica com tudo que é necessário para uma transformação! É você, catnap! É meu espaço pessoal! E quem temos na cadeira hoje? Oh, vamos começar! Não isso! Pincel! O tom de pele deve ser uniforme! Atchoo! Uh! Ai! E as pálpebras? Ah, sim! Estamos fazendo a catnap e precisamos de um nariz fofo! Não é só isso! Instrumento de tortura! Cílios lindos! Uau! Mais curtidas, amigos! Ótimo trabalho! O que acha? Satisfeita? Meu trabalho aqui está feito! Oh, é você de novo! Loucura! Adoro trabalhar remotamente! O que foi isso? Um novo serviço de entrega de terapia de choque? Bem, vamos lá, esfregão! Mostre-me as maravilhas da tecnologia! Eu deveria ter assistido ao tutorial do YouTube antes de tentar isso! Mancha teimosa! Não vou desistir! Oh, aspirador de pó? Será que ele consegue tirar uma mancha? Ele nunca me decepcionou antes! Mas aquilo era poeira! Isto é uma mancha! Ah! Ai! Então é aqui onde as minhas mesas estavam sumindo! Melhor contratar um serviço de limpeza! Agora somos duas! Ótimo ter alguém pra brincar! Ah não, meu precioso! Como os vamos fazer sem uma bola de lã? Catnap não fique chateada! Pingente! Fumaça suporífera! Nova tarefa! Interessante! O que? Vamos lá, experimente um pouco de lavanda! Delicioso! Eca! Ah sim! Só coloque na boca! E mastigue! É que... Não parece comestível! Bleh! Amigos, lembrem-se! Não comam plantas cruas! Amigos, lembrem-se! Amigos, lembrem-se!